O João está a fazer massa de esparguete. Para fazer a massa, ele misturou 3 meias chávenas de farinha de trigo com 3 quartos de chávena de farinha integral e alguma água. Escreve uma desigualdade que exprime a relação entre a farinha de trigo e a farinha integral. Então, ele misturou 3 meias chávenas de farinha de trigo. 3 meios é exatamente o mesmo que 1 e 1 meio, se o escrevêssemos como um número misto, o que quer dizer que é mais de uma chávena de farinha de trigo. E misturei isso com 3 quartos de chávena de farinha integral. Ora, 3 quartos é inferior a 1. Então, 3 meios é decididamente maior que 3 quartos. Podemos escrever isso. Podemos escrever maior que... 3 meios é maior que 3 quartos. Vamos fazer mais alguns destes. Um dos pontos mais profundos do Oceano Índico, a Fossa Diamantina, fica a menos 8 quilómetros. Dizemos menos 8 porque fica 8 quilómetros abaixo do nível do mar. A zona mais profunda do mar de Bering fica a menos 5 quilómetros e 4 nunos. Escreve uma desigualdade que mostra a relação entre estes dois pontos e determina qual dos dois é mais profundo. Vamos ver. Temos aqui um sinal de maior que... E queremos escrever o valor maior do lado esquerdo. Então, olhamos para aqui. Este número, menos 5 e 4 nonos, é menos negativo. Na verdade, vai ter um valor maior. Não é tão profundo. E por isso, podemos escrever que menos 5 e 4 nonos é maior que menos 8. Ou menos 5 quilómetros e 4 nonos é maior que menos 8 quilómetros. Então, se estivermos a pensar em qual dos pontos é mais profundo, é aquele que é mais negativo, porque isso diz-nos quão abaixo do nível do mar estamos. Então, o ponto a menos 8 quilómetros fica bastante mais abaixo do nível do mar. E isso, vamos ver, menos 8 quilómetros, a fossa diamantina. A fossa diamantina a menos 8 quilómetros é o ponto mais profundo. Isto é divertido, porque em algumas destas perguntas aprendemos mesmo algumas coisas. Eu sempre pensei que a parte mais profunda do mar de Bering... Bem, podemos falar disso noutra altura. Então, menos 8 quilómetros. Então, a fossa diamantina... A fossa diamantina é mais profunda. Vamos fazer mais um. O João está a fazer massa de noodles. Para fazer a massa, ele misturou 11 16 avos de chávena de farinha de tapioca com 3 oitavos de chávena de farinha de arroz e alguma água. Escreve uma desigualdade que exprima a relação entre a farinha de tapioca e a farinha de arroz. Na verdade, estamos a comparar 11 16 avos de chávenas de farinha de tapioca com 3 oitavos de chávenas de arroz. Estamos a comparar estas duas frações. A princípio, pode parecer difícil de comparar, porque temos denominadores diferentes. Mas 3 oitavos pode ser facilmente convertido numa fração com 16 no denominador. Como é que fazemos? Bom, se duplicarmos tanto o 3 quanto o 8, temos de fazer o mesmo ao numerador e ao denominador. Esta fração, 3 oitavos, é equivalente a 6 16 avos. E assim, já têm o mesmo denominador. Podem comparar 11 16 avos com 6 16 avos. Bom, se tiverem o mesmo denominador, sendo este numerador o maior, 11 é maior que 6, 11 16 avos é maior que 6 16 avos, que é o mesmo que 3 oitavos. E acertamos! E acertamos! E aí